Gênesis, capítulo 47, versículo do 1 ao 12, Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhe pertence, e estão agora em Gozem. Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de todos os servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teu servo se estabeleça em Gozem. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozem. E se você ver que algum deles são competentes, ponha-os como responsável por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são cento e trinta os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos, e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramissés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda sua família, de acordo com o número de filhos de cada um.